O Senado deve votar o novo programa de apoio ao setor de eventos nesta terça-feira. E a gente vai agora até Brasília para falar com a repórter Nathalie Machado, que tem mais informações sobre esse projeto. Boa noite, Nathalie. Qual a expectativa dos parlamentares com relação à votação dessa proposta? Oi, Renata. Oi, Rafael. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, a expectativa é que esse texto seja aprovado no Senado. Porém, tem um detalhe. Se o texto, se o relatório da senadora Daniela Ribeiro, do PSB da Paraíba, for aprovado e nele ela inclui modificações no texto que foi aprovado anteriormente na Câmara dos Deputados, esse texto, que se passar pelo Senado, tem que voltar de novo para a Câmara dos Deputados. E quais seriam os detalhes? O que a relatora quer mudar com relação ao que já estava previsto? Bom, ela quer que o valor destinado ao programa, que ficou acordado com o governo, de aproximadamente 15 bilhões de reais até 2026, ele seja corrigido anualmente pela inflação. E também, um outro detalhe é que, além disso, ela também quer impedir que as empresas que tenham liminares favoráveis na Justiça, que tenham acesso a esse valor, a essa quantia. Então, ela colocaria essa barreira para somente as empresas que estejam no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. E esse cadastro contém aproximadamente 30 setores, que são de bares, restaurantes e também de produção de eventos. E elas só poderiam ter acesso a esse dinheiro se houvesse uma decisão favorável já na Justiça, porém com decisão transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. Agora, esse texto atual, vale a gente ressaltar que foi um acordo que teve ali com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele queria inclusive aumentar esses setores. Hoje são 30 aprovados até o momento. Ele queria passar para 44, só que ele não... de 44 para 7, só que ele não conseguiu isso. Bom, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, tem impulsionado essa votação, garantiu que vai ter a votação sim, que não vai haver necessidade desse texto ser aprovado nas comissões do Senado, porque ele já vai em regime de urgência ali para o plenário. Então, a gente fica de olho acompanhando para trazer mais informações também para vocês ao longo da semana a respeito desse assunto. Nathalie, obrigado pelas informações. Qualquer alteração é só nos acionar. Até mais. E para entender melhor como esse incentivo pode auxiliar o setor de eventos, nós recebemos agora o Ricardo Dias. Ele que é presidente da Abra Festa, Associação Brasileira de Eventos. Ricardo, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui para debater esse tema. Ótima noite. Ótima noite, Rafael. Muito bom participar. Ricardo, quando a gente olha para o Pérsio, nós acompanhamos, inclusive, logo no comecinho da semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as declarações se repetindo muito no cenário que nós vimos anteriormente, essa possibilidade de acabar com o Pérsio e com esse repasse. Ele disse que, inclusive, precisou voltar para o Congresso para que isso fosse, de alguma forma, apesar das desidratações, que aquilo que era razoável fosse mantido. Agora, com essa possibilidade da correção pela inflação e também das vertentes que podem ser alcançadas, você acredita que esse risco, ele ainda pode, de alguma maneira, afetar negativamente o setor? E qual o impacto que isso tem num momento tão delicado de retomada econômica? Então, tivemos muitas negociações com a Renata Abreu e com a Daniela Ribeiro. E acho que a gente caminha para uma negociação mais branda, né? Acho que o pessoal já está mais sensível aos detalhes. Nós tivemos uma reunião agora à noite com a Daniela, com o Felipe Carreiras, com a Renata Abreu, para poder falar de detalhes de alguns quinais que não entraram, alguns detalhes sobre o lucro real, alguns detalhes sobre como é que vai fazer todo esse funcionamento se adequar para entrar e não ter nenhum tipo de risco para voltar. Se voltar, a gente tem uma situação, de novo, de insegurança jurídica. Isso afeta imediatamente o segundo semestre do setor de eventos e imediatamente hoje mesmo, né? Amanhã já começa a falar dos valores, dos tributos que têm que ser recolhidos. Então, é bem importante que isso seja votado e que consiga ajustar aí somente os detalhes. Ricardo, a gente está falando de um setor muito grande que foi duramente afetado na época de pandemia, onde todo mundo estava isolado. Um setor que ainda não se recuperou e que, sem o apoio desse programa, não consegue se sustentar sozinho nesse momento? Ah, com certeza. É um setor que está ainda numa situação delicada, porque muitas empresas entraram com o ProRamp para poder fazer um planejamento futuro, né? Lembrando que as empresas que fizeram todo esse ajuste financeiro, esses cancelamentos de eventos que tiveram que ir, as empresas devolveram o dinheiro, né? Não só o sustento das pessoas que estavam dentro das empresas, sustentando a folha e tudo mais, bem com a anutenção dos equipamentos de cada empresa, né? Dois anos parado ou mais de dois anos, né? Porque, na verdade, não abrimos em novembro de 2021, não abrimos quando caíram as máscaras em 2023, em março de 2022, mas abriu somente no final do ano de 2022 para regularizar isso tudo. Então, acho que a gente teve uma situação bem delicada. Temos ainda uma situação delicada com o nosso fluxo de caixa, com todos esses parcelamentos, com todas essas dívidas que as empresas arrolaram até 2027, que agora vai vir até dezembro de 2026. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação, pelas explicações. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado.